Tá aí o fato consumado. Fala, Zinho. Agora o Thiago Nunes foi demitido. Pô, eu tava aqui me deliciando, rapaz, meus companheiros, argumentos maravilhosos, eu todo preparado pra pegar um pouquinho de cada um. Aí já o cara caiu. É, mas assim, no final, no final, o que eu ia falar... Não, no final, o que eu ia falar era isso. Uma gestão ruim e um elenco limitado, no final sobra pra um treinador que também tem culpa no cartório, porque eu olho assim, eu tô olhando pro Campeonato Brasileiro, tá bom? Aí muita gente, ah, mas o Corinthians tem peças, o treinador também, né? Ele, poxa, olha pro time, olha pro elenco, mas aí eu olho pro elenco do Vasco, eu olho pra o elenco do Santos, eu olho pro elenco do São Paulo, assim, não são elencos também recheados, tem 11, o Santos tem 11, né? Uma peça, outra ali, o São Paulo tá mudando o time, o Vasco, muito mais limitado do que esse elenco do Corinthians e os times conseguem apresentar um futebol em alguns momentos melhores do que o do Corinthians. Então, o Thiago que tá aí, que foi demitido, ele também tem culpa, né? Porque o time dele não é maravilhoso, não é pra ser campeão brasileiro, mas não era pra jogar o futebol que tá jogando, poderia jogar melhor. E agora, como o Zé Elias falou, olha, se demitir, vai cair agora também uma responsabilidade pros jogadores. E eu concordo, porque dos jogadores que foram colocados aí, os que mais jogaram, é aquela espinha dorsal, né? Cássio, Fagner, Gil, Cantillo, o próprio Luan, e aí eu coloco um pouco o Jô, que é o experiente, é o líder, que pelo menos tá rendendo, mas esses jogadores estão devendo, estão jogando abaixo do que podem jogar. E aí não passa só pelo treinador. O André citou o jogo do Corinthians contra o Atlético. Ah, o Atlético tem um elenco melhor, um time melhor, mas foi em erros individuais do Cássio que o Corinthians, que o Atlético empatou o jogo. Bolas defensáveis. Foi um empate contra o Botafogo, numa falta batida pelo Bruno Nazário, que o Cássio falhou também. Foi num pênalti. também concorda, a história do Fagner, respeito, o Cássio também. Jogadoraços, história maravilhosa, mas a gente tá analisando o que aconteceu. Um pênalti infantil. E atrás dele tinha um jogador também com experiência que não grita, não fala, quero avelar. A bola vai pra fora. Olha, eu tô aqui atrás. Aí um pênalti que, olha, o Palmeiras podia estar melhor montado, o Palmeiras podia ter um contra-ataque armado, mas era um jogo que tava 0 a 0 e meio truncado. Eu não sei, poderia mudar, a gente não tem bolinha de cristal. Eu acho sim, como o André falou, o pênalti e a expulsão foram determinantes. Você perde um lateral direito líder, um jogador importante, num pênalti bobo, e que traz um abalo psicológico pro time, num Palmeiras melhor montado, num momento melhor e aí causa demissão, porque Palmeiras e Corinthians é assim, né? Você pode estar nadando de braçada, mas perde e perde mal, traz consequência e a consequência tá aí. Cai um treinador que, pra mim, é uma revelação, é um cara que tem conteúdo, fez um trabalho maravilhoso, ah, mas fez, foi campeão da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil e deixou a desejar no Corinthians, porque poderia fazer o time jogar um pouco melhor, mas não é um time pra ser campeão brasileiro. E agora, quem vem? Porque o Mano foi contratado, todo mundo falava que era o Mano, era o Mano, era o Mano. O Mano tá no Bahia, nem estreou ainda. Quem vem agora? A pergunta, a pergunta agora, Zinho, a pergunta agora é, qual a filosofia do Corinthians? Jogar pra frente ou jogar pra trás? Agora também isso tem que ser perguntado pro Andrés, quem contratar? É, agora vai ser, qual será a filosofia? Isso também aí cai no Andrés. Eu tenho outra pergunta. Quem será contratado? Qual o treinador? Porque eu já não, eu já não espero, por parte do Corinthians agora, que o experimento Thiago Nunes aparentemente terminou, porque era pra durar algum tempo, né? Você não contrata um treinador e dá a ele a missão que ele recebeu, depois de ter sido campeão duas vezes com o Atlético Paranaense, com o tipo de futebol que pretensamente era o que o Corinthians procurava, que ele replicasse ao longo do tempo, você não o contrata pra manter as coisas como elas eram. E também você não o contrata pra não permitir que ele chegasse ao final do primeiro ano, por mais complicado que as coisas, que o estado do Corinthians hoje seja. Mas eu não espero a contratação do próximo técnico com algum tipo de convicção em relação, não. Foram essas qualidades que nos fizeram procurá-lo, esse trabalho em tal lugar é que o credencia, eu não espero nada disso. Eu só quero saber que tipo de técnico será contratado pra pegar o Corinthians nesse momento, com esse elenco, com eleições chegando e tendo sido interrompido o trabalho do Thiago Nunes hoje. Agora é bola de segurança, é alguém pra terminar o ano, não é pra desenvolver projeto, ideia. Eu não sei quem é essa bola de segurança. É o Coelho. É o Coelho. Terminar o mandato, terminar o mandato, que é dois meses ainda de mandato do Andrés, porque não há certeza se ele faz o Duílio como sucessor. Entendeu? Não há certeza sobre uma série de situações no Corinthians. Você vai o quê? Vai pegar apenas com aquele discurso, é a chance de trabalhar num clube como o Corinthians. Então, assim, todo aquele papo lá do final de 2019, estamos contratando com convicção, vamos botar o Coelho pra fazer a transição, o Thiago Nunes vai ter tempo pra se preparar, tá descansando, refrescando a cabeça, chegou em janeiro, sabe, vai mudar uma filosofia de década no Corinthians e tal. Assim, todo aquele planejamento que houve ali, aquele discurso não resistiu a uma eleição, porque, sinceramente, eu não quero acreditar como o André bem falou, que o Thiago Nunes está sendo demitido por conta do jogo de ontem. É um pacote, mas esse pacote é pelo entendimento de que essa filosofia não pode ser implementada, tal nova filosofia, e eles vão buscar o quê agora? Ou é simplesmente pra fazer uma composição, um arranjo, de forma que não comprometa muito e que é preciso responder rapidamente com resultados por conta de uma eleição. Então, assim, tem muita coisa a ser respondida aí. O André foi bem quando ele fala quem será o novo treinador, mas acho que mais do que o nome simplesmente, é o que eles vão querer a partir desse nome e como eles vão chegar até esse nome. Olha, eu estou... Bom, o Coelho, claro, vai assumir interinamente, a informação, inclusive, é isso aí, vai assumir interinamente, ou contra o Fluminense vai ser ele treinador, vamos ver se nos próximos também, enfim, o que vai acontecer. Mas aí eu estou começando a pensar no mercado e eu peço a ajuda dos universitários aí, porque, assim, quem está no mercado? O Dorival, que acabou de ser demitido do Atlético Paranaense, o Roger, que acabou de ser demitido do Bahia, o Anderson, que acabou de ser demitido do Cruzeiro, o Felipan, o Maurício Pochettino, o Maurício Pochettino, Pochettino também, está no mercado, já há algum tempo. O Zé Ricardo, o Bielsa, o Bielsa não está mais, mas se não acertou, o Marcelo Bielsa acertou com o Leeds, a Premier League está começando, ele vai dirigir o Leeds na Premier League, então não dá. Esse aí não está mais no mercado. O Pochettino acho que vai ser um pouquinho difícil, viu, André? Acho que vai ser um pouco complicado, não vou colocá-lo na lista, hein? Mas, e aí? E esses caras vão aceitar três meses? Tem mais nomes, tem o Abel. Enfim, estou falando de caras que estão aí no mercado, estou tentando lembrar outros nomes aqui que poderiam ir para o Corinthians, saber se os caras vão aceitar isso aí, três meses, eleição, e aí? Como é que faz agora? Como é que toca o barco? O Zé falou do coelho. É uma saída? Não, eu falei do coelho porque... Não, você citou o coelho. Eu falei do coelho porque já havia sido ventilado esse nome, caso o Tiago caísse, que o coelho iria permanecer no trabalho, porque o coelho também é muito próximo ao Andrés e pelo que fez no ano passado. Desculpazinho, desculpa. Não, 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 mas eu ia falar era isso, porque no ano passado o coelho fez aquela reta final. E eu lembro muito bem que em uma entrevista coletiva quando foi perguntado ao coelho o que ele ia passar para o Tiago Nunes, houve uma colisão ali, uma... Ele parece que não mostrou muito da pergunta, não tenho nada para falar não. Foi um papo bem delicado, vamos dizer assim, parece que não havia um entendimento, não sei se depois eles tiveram mais contatos no clube. E é uma coisa assim, que interinamente ele assume e por ser reta final de ano de eleição, você sabe como é que é o futebol. Eu estou remetendo aqui para o Rio de Janeiro, o Andrade entrou como interino, se tornou campeão brasileiro. ninguém imaginava o Andrade ser o treinador primeiro do Flamengo e ele assumiu e deu aquela arrancada. O Jaime de Almeida, que foi a Copa do Brasil. O Jaime de Almeida, que foi a Copa do Brasil. De repente, a solução está aí dentro do clube, um cara que conhece, os jogadores gostam dele. Se é o elenco que estava insatisfeito com o Tiago Nunes, de repente, vem um coelho que é do clube, que conhece esses jogadores, muitos jogadores da base que estão ali. Pode ser uma solução, em vez de você ir para o mercado e buscar um treinador que nem conhece ainda, não sabe como é que está essa formatação de time, de esquema de jogo, para implementar durante um campeonato. De repente, a solução é o próprio coelho. Agora, vai precisar daquilo que o futebol brasileiro cobra. Resultado. Além desse episódio bem lembrado pelo Zinho, em que ficou claro o incômodo do coelho quando perguntado a respeito da transição e como seria a passagem de informações para a comissão técnica que estava chegando, o período do coelho do Corinthians se dedicou a, em todas as entrevistas coletivas, todas é modo de dizer, mas com incrível frequência, com notável frequência, cutucar Fábio Carilli de maneira direta a respeito de diferentes assuntos, que é o treinador que, em tese, encerrou a era do Corinthians sólido defensivamente e jogando no erro do adversário com quatro títulos. Eu não sou advogado do Fábio Carilli, não o conheço pessoalmente, nunca estive com ele. Sei agora, porque o presidente do Corinthians quis dizer isso publicamente, que há um problema entre eles no aspecto pessoal. o Andrés disse textualmente, se eu disser o que aconteceu, ele nunca mais trabalha no futebol, eu não faço a menor ideia do que ele está falando. Agora, ele conquistou quatro títulos pelo Corinthians, com o mesmo tipo de futebol, guardadas as diferenças entre os treinadores, que levou o Corinthians aos outros títulos anteriores a ele e que fazem parte, como eu disse agora há pouco, da época mais gloriosa da história do clube. Então, quando alguém como o Coelho, que está no começo da sua vida como técnico, se dedica a participar desse tipo de campanha contra um técnico que também é iniciante, mas tem quatro troféus, quatro, tem alguma coisa que não está certa, alguma coisa não está certa. Agora, só uma coisa aqui, a gente está pensando no próximo treinador, o que vai encaixar, qual vai ser a filosofia, se mantém filosofia, se é alguém para começar um trabalho, se é para ficar três meses, enfim, mas assim, numa boa, Zé Elias, vamos lá, o elenco do Corinthians é uma maravilha, o time do Corinthians é uma maravilha, o cara que chegar aí vai fazer uma grande mudança, uma grande evolução, alguma coisa incrível, com esse elenco que está aí, porque assim, claro, a gente tinha nossas críticas ao Thiago Nunes e são corretas, mas esse elenco aí, o que que entrega para o próximo treinador, qual o desafio do próximo treinador? William, assim, eu falei já algumas vezes, já tinha falado algumas vezes em relação à insistência do Thiago em um determinado sistema de jogo, coincidência ou não, ontem ele mudou, ontem ele mudou a sua forma de jogar, colocando o Ramiro, o Gabriel e o Cantigio, com o Otero, o Jô e o Mosquito, aberto pela direita, ele mudou a forma de jogar, o posicionamento dos seus jogadores, mas eu acho que você, o bom treinador é aquele que reconhece o que tem nas mãos e vai trabalhar dentro das suas possibilidades, ele sabe do seu limite, o Zinho falou sobre o Vasco, a gente pode falar também, Botafogo, podemos falar também do Atlético Goianiense, que tem os seus altos e baixos, mas você sabe exatamente o que vai ser feito, o Fulminense, os caras sabem que não adianta também falar, não, nós vamos jogar para frente, buscar o resultado, sabe que se jogar para frente, contra determinadas equipes, vai tomar porrada, vai tomar uma goleada, então assim, o treinador é aquele, opa, peraí, me pediram para contratar, me contrataram para fazer um jogo ofensivo, mas peraí, ofensivo como? Eu não posso perder o DNA, o Thiago falou isso, o time do Corinthians, nos últimos anos, vem com uma defesa marcada, pela defesa, quer dizer, é um time marcado pela defesa, sua capacidade de se defender, então, eu vou começar daqui, eu não vou mexer nisso, isso está dando certo, peraí, agora eu tenho que trabalhar daqui para frente, mas está faltando as peças, opa, vamos fazer o simples, o Luan não está entregando, um 4-4-2 ali, fechadinho, explorando velocidade, porque eu acho que aí você consegue, de certa forma, tentar dar um equilíbrio, eu nunca me esqueço da frase do Carilli, na primeira entrevista, quando o Carilli assumiu, o Carilli falou o seguinte, se o meu time não ganhar, eu não vou perder, o Carilli falou isso abertamente, se o meu time não ganhar, que eu também não vou perder, e depois teve a trajetória que teve, eu acho que nesse caso do Corinthians, o treinador que chegar, ele vai ter que saber ler as peças, que o cara já sabe, o cara provavelmente já deve estar acompanhando o time do Corinthians, e sabe, esse time do Corinthians tem a capacidade de jogar como Flamengo? Não. Esse time do Corinthians tem a capacidade de jogar como Grêmio? Também não, pelas características, e pela forma como pensa a sua estrutura, como o que o Corinthians tem? Opa, nós vamos mudar aos poucos, você não consegue mudar uma filosofia de 12 anos, 12 anos, de um dia para o outro, e sem o material humano, para você poder mudar isso daí, é muito difícil, e não tem a garantia que o próximo treinador, vai conseguir fazer a mesma coisa, por isso que a pergunta do André é interessante, quem será o próximo treinador? Porque aí, é aquela história, eu vou contratar um treinador que vai se defender, opa, peraí, por que não dá continuação então a sequência? Então se ele contratar, se o Corinthians contratar um treinador para jogar para frente, beleza, agora se contratar para trás, ele assume o erro, vamos ver se a diretoria vai assumir o erro nesse sentido.